Gente, fica igualzinho. Olha esse brilho. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, onde começar esse vídeo, deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, beleza, gente. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo onde, gente, a gente vai fazer aqui um teste, né? Na verdade. Viemos aqui. Nós, como vocês sabem, eu comprei esse Carmel de Fini. O que você está achando aqui? Carmel de Fini. Carmel de Fini para a Isabela, de beijinho. Só que a gente estava procurando aquele Carmel de BFF, né? Mas não encontramos. E a mulher da farmácia falou assim que demora a chegar assim quando lança. Esse, inclusive, demorou bastante a chegar esse daqui. E a Isabela queria porque queria um Carmel de Fini BFF. Falei bem assim, gente. Como vocês sabem, vocês conhecem a gente aqui no canal. Por estar sempre inventando. Quando a gente não tem um negócio, a gente faz o que? A gente faz. A gente faz. Pois bem. Hoje a gente vai transformar o Carmel de beijinho em um Carmel de BFF. Estou mostrando aqui para vocês qual é o Carmel de BFF. Então vamos transformar esse Carmel aqui. Eu estou muito ansiosa. Ai, o que que é isso, Isabela? Isabela, você está fazendo novela? Olha, gente. Olha, a novela está cheia de gracinha. Gente, então, nós vamos fazer. Aí eu falei para a Isabela que a gente vai conseguir transformar esse Carmel de aqui, ó. Em um Carmel de BFF. Mas como assim, Marlos? Gente, muito simples e muito fácil. Não precisa ficar... Você pode ter dois Carmel de um só. Aí você sabe assim, como assim, Marlos? Agora você exagerou, né? Não, gente. Não, gente. Simples assim. Como vocês podem ver, eu tenho umas paletas aqui, ó. De maquiagem. Inclusive, essa paleta aqui, gente, é a paleta que vai conseguir transformar o meu Carmel de Fini de beijinho em um Carmel de BFF. Se vocês estão percebendo, isso aqui é uma paleta da Shingle, hein? Tá? Já gravei vídeo aqui no canal, tá? Se vocês quiserem depois saber, vai estar aqui. E eu uso... Ah, Isabela usa bastante ele, ó. Para poder... Ah, Isabela fez teste, tá, gente? Olha só, gente. A gente vai usar esse brilhinho aqui, ó. Tá vendo? Tem dois, gente. A gente tem esse. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Na verdade, ela vai usar esse, gente. Eu peguei a paleta. Tanto faz. Dá para usar esse como esse. Mas vamos usar esse aqui, ó. Gente, isso aqui é brilho. Ixi, que caiu. Ai, gente, caiu o trem da minha... Meu toca-fita aqui. É porque, para quem não sabe, dá para a gente trocar esse aqui, ó. Ai, nega, ó. Não é assim. Ai, ai, ai. Tem de tudo, vai. Ai, como que eu vou fazer, gente? Para poder transformar esse car... O carnet está querendo fugir. Esse carnet fino em um carnet de BFF. Vou encostar aqui a câmera aqui, que eu vou usar na Isabela. Vai, Isabela. Nossa senhora. A espinha está gritando na cara dela ali. Mas tudo bem. O nosso foco aqui é a boca fina da Isabela. Lá, sua, amor. Não precisa ser você. Puxou eu, nada. Vamos aqui. Nossa, tem alguma coisa pretinha aqui, ó. Tem alguma coisa pretinha aqui. Ai, tem vocês aqui. Nossa senhora, a cor desse espelho. Então, vamos lá, gente. Primeiro a gente vai passar esse brilhinho aqui, ó. Então, para quem... É, se vocês têm alguma paleta igual essa daqui, ó. Ou que tenha essas cores aqui, gente. Qualquer paleta que tenha brilho, gente. Tá? Nossa senhora está espinha. A Isabela está procurando espinha na cara dela. Enquanto eu estou procurando a cor. Vou poder passar. Então, eu vou usar esse brilhinho aqui, ó. Na boca da Isabela. Vou passar aqui. Vira aqui, Isabela. Gente, pensa num brilho que tem pigmentação, ó. Olha só, gente. Vai dar... Gente, certinho. A Isabela só vive assistindo o vídeo do TikTok desse tal de Carmel BFF. Ela vive pedindo. Vamos, mãe. Vamos atrás, mãe. Vamos ver se a gente consegue encontrar, mãe. Vamos. E eu falei, gente, pelo amor de Deus. Essa mulher vai ficar doida daqui a pouco. Olha só. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o brilho disso aqui. Olha. A Bé está se achando com essa boca dela. E agora, gente. Depois que a gente passou... Isabela balangando o negócio. Cuidado se pede aí, Isabela. Depois que a gente passou o brilho, a gente vai usar o quê? Agora o Carmel. Gente, a única diferença do Carmel de beijinho pro Carmel BFF é que ele não tem o brilho aqui, entendeu? E também ele não é da FIM. É, não é da FIM. Vai. Passa agora, Isabela. E agora a Isabela vai passar o Carmel de beijinho por cima. Gente, fica a mesma coisa. A Isabela está com a dó de gastar. Gente do céu. Passa o negócio esse trem aí, Isabela. Olha lá. Limpa. Gente, olha aqui. Não chega mais a Bé. Gente, fica igualzinho. Olha. Vira aqui. Deixa eu baixar mais a câmera aqui. Vai, Isabela. Gente, olha isso aqui. Gente, fica igualzinho. Olha esse brilho. Gente, agora, olha só isso. Não, vou passar um pouquinho aqui, Isabela. Vai ficar com dó de gastar. Pera aí. Ai, pera aí. Eita, bagaçada, passa aí, Isabela. Arrume, Isabela. Pera aí, Isabela. Olha, Isabela. Eu passei demais na boca dela. E daí entrou. O negócio não é muito gostoso, não. Entrou um monte na minha boca. Acabou, Brilho. Gente. Cadê? Gente, mas pode testar aí. Eu vou fazer aqui em mim, que eu também quero fazer. Pera aí. Gente, pode testar aí, que vai dar certinho, ó. Ah, tá com a vida. Ó. Gente, o gosto não é muito bom, não. Ó. Vocês vão passar, tá? Ó. Esse aqui, ó. Porque o Carmed BFF, ele tem esse brilho, entendeu? Aí vocês vão passar o Carmed de beijinho, ó. Tomar uma água. Gente, olha esse brilho. Não. Olha aqui. Eu misturei aqui, ó. Ficou até misturar. Vou fazer uma mistura aqui na minha mão. Um pouquinho de Carmed. Você misturou? Não, aqui, ó. Ó. Passei um pouquinho aqui, ó. E agora eu vou passar um pouquinho de brilho pra vocês verem. Acho que é bom, gente. Eu fico pegando três. Ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. Ó. Olha isso. Olha, gente. Vira o Carmed de Fini BFF mesmo, ó. Olha o negócio como que brilha, ó. Ó. Você tá vendo? Ó o brilho desse aqui, ó. Vocês tão vendo aí na minha boca, né, gente? Mas abaixou porque o dela entrou pra dentro da boca e a gente não gosta do gostinho, entendeu? Então, pessoal, comentem aí embaixo nos comentários o que vocês acharem do nosso Carmed de Fini BFF. Caseiro. Eu acho que ficou... Você tá fazendo o que aí? A Basta já tirou o seu tudinho. Eu acho que ficou muito bom. Dá certinho, né, pra falar que é um Carmed de Fini BFF. Quem vai falar? Nossa, mas você tá usando qual Carmed de Fini BFF. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Um super beijo pra vocês e... Tchau! Tchau!